Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger do mal, perdoar todos os nossos pecados e abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos todos do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Zacarias, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14, na página 811 e 812 na Bíblia. A salvação de Jerusalém. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor. O que estendeu o céu, fundou a terra e formou o Espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente e, contra ela, se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os monta sobre a casa de Judá. Abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá pensarão, assim, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão a direita e a esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar em Jerusalém mesmo. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aqueles a quem transpassaram, prantearam como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimor, no vale de Megiddo. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família de casa de Natan à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Davi à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, a família dos simeítas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.